Seu nome oficial é Barbara Millicent Roberts, mas nós a conhecemos como Barbie. Ela e sua icônica casa dos sonhos entraram em cena há mais de 60 anos, influenciando gerações. E ela ainda está transformando o mundo em rosa Barbie hoje. Mas agora, pela primeira vez, levamos seu acessório mais importante para a vida real. Não, não é o Ken, mas a casa dos sonhos da Barbie. E chegou a casa dos sonhos da Barbie, a maravilhosa nova casa da famosa boneca Barbie da Mattel. A casa dos sonhos da Barbie é uma total mistura de realidade e também de fantasia. A casa dos sonhos da Barbie sempre foi uma representação do que é bacana e moderno na cultura da época. Quando a AJDTV originalmente nos apresentou essa ideia, pensamos, finalmente! Primeiro, tínhamos que encontrar uma casa digna da Barbie para reformar. E tinha que ser no sul da Califórnia, é claro, onde a Barbie mora. Então procuramos em toda a área. O nosso corretor literalmente visitou centenas de casas, mas a casa tem que ter características muito específicas. Dois andares de sonho para reformar, vistas mágicas, uma piscina Barbie incrível e talvez até um espaço para o Ken. Eu acho que pode ser essa. Também acho. Vendida. 418 metros quadrados e a tela em branco perfeita para reformar. E claro, tivemos que incluir as legiões de fãs da Barbie. Por isso fizemos uma grande busca nacional. Nós recebemos milhares de inscrições. É a melhor Barbie! Foi muito difícil para nós escolhermos quem estaria na final. Seria como vencer o mês Estados Unidos. Encontramos oito candidatos sortudos e um deles terá a chance de ficar na casa depois de pronta. Mas nem os nossos designers famosos conseguirão fazer isso sozinhos. Nas próximas quatro semanas, mais de 500 pessoas vão trabalhar dia e noite para dar vida à casa dos sonhos da Barbie. Vão ser carpinteiros, gesseiros, encanadores, eletricistas. Cada centímetro quadrado dessa casa representará tudo o que a Barbie é. Essa é a casa dos sonhos da Barbie da vida real. Não estraga tudo. A pressão é enorme. Muita pressão. Temos a nossa casa. Temos esse pessoal incrível. Agora, temos que começar a trabalhar. Nossa, olha só pra isso. Essa casa é maravilhosa. Eu tô na sede da Matheu. A IJEPT de nove anos tá pirando. É? Assim, aaaah! Eu tô na sede. Sói não, vamos lá. Eu vou mais na sede.